O Edu, você está acompanhando um outro esporte, o que é que te pegou? A Olimpíada traz umas histórias incríveis para a gente e eu particularmente sou fascinado com esse período porque é uma união de tantos povos, pessoas diferentes, esportes diferentes e a gente tocou aqui num ponto importante, essa questão de saúde mental que está pegando para toda a população nesse momento pós-pandemia e é uma coisa que a gente tem que deixar de estigmatizar, tem que deixar de ser tabu eu achei muito importante a Simone vindo a público e dizendo como ela estava se sentindo mas eu queria registrar aqui uma história que eu achei fascinante é a história do Saeed Moyalem, que é um judoca iraniano em 2018 o Saeed Moyalem era campeão mundial, foi fazer o evento preparatório antes das Olimpíadas sempre você tem os eventos preparatórios foi fazer o evento preparatório no Japão em 2019 e esse evento preparatório ele ia ter um encontro com um atleta israelense antes da luta dele, uma pessoa do serviço diplomático do Irã procurou ele e pediu para que ele desistisse da luta para que ele pegasse leve, para que ele não enfrentasse o israelense coisa que para um atleta é absolutamente inadmissível ele foi em frente e teve a melhor luta possível no final acabou não vencendo o torneio mas a partir dali ele passou a ser perseguido no Irã ele sai do Irã como refugiado, vai para a Alemanha e começa a disputar torneios como refugiado depois ele recebe a cidadania da Mongólia e consegue vir para os jogos e nesses jogos ele ganha a medalha de prata como atleta da Mongólia depois que ele vence essa medalha de prata ele dedica a medalha para o atleta israelense que foi o alvo de toda essa confusão e essa reviravolta na vida dele e agora essa história inclusive vai virar uma série então esses momentos olímpicos incríveis coisa que o esporte nos traz que esquenta o coração eu achei fascinante o Edu do Obrigado.